Pou, vou, vou, cês tão muito fracos Pou, vou, vou, vou Ei, 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 ei Fá, fá Ei, ei, ei �ombrou na fronte? Fá, ei, ei, ei Ó, ó, aíu, noventa Cê não tenta, cê tá pico setenta Mas o Cê sabe, mano, que eu vim de longe pra poder te matar Cê veio mais ainda, mas nem precisava andar Ficais em casa, vendo seu desenho Enquanto eu chego aqui no mic, pique firme e te entretenho Mas minha mãe, cê tá ligado que comigo você é ruim E cê vai tentar, mas não vai dar nada contra mim Eu vou te falar que você é o 90, eu prospero Mas hoje eu te mato no pique do sub-zero Cê tá ligado, mal aqui eu vou além Você é 90, é incompleto, eu sou pique 100 Mas eu tô falando, não é questão de valores Hoje eu te falo, mano, que isso aqui é mais que rancores Eu vou rimando, mano, mostrando todos os amores Enquanto na sua rima tu provoca desvalores Você não fez conteúdo, você não vai mandar bem Cê tá ligado que pra mim não é ninguém, é o 90, é o 90 Puta que pariu, vi o 90 que tentava, porra, aqui que ninguém viu Direito de resposta pro MC 90 Tudo no teu nome, vai que vai, 90 Deu uma rosada de leves, cês tão ligado? Então tranquilo, nosso MC.com Mas tá todo mundo aqui, tá tudo bom Tá ligado, mano, que aqui eu faço um som Enquanto no seu som você representa falando sabotagem, bom Agora noventa tem que falar, todo complicado, passando mal, mas deixa pra lá Eu só tinha que expor o sabotagem, que pelo amor, isso foi uma sabotagem Com o que o cara fez em toda carreira, pra depois no som você falar que ela é besteira Então para com isso, vou falar é comum, você falou que é sem de valor, sem valor nenhum Então separa, repara, noventa compara, mesmo sem equipe você nem que para Então você tá até na tara pra perder, enquanto o noventa vai fazer cê perecer Mas tá tranquilo mano, o noventa não obedece, as e fortalece, burra, desse jeito você só enfraquece É complicado, então vai estudar, porque eu acho que tem muito o que melhorar Olha cara, de quem tá querendo chorar se fudeu, só porque cê tentou, mas noventa não fortaleceu Qualquer coisa, desculpa aí rapaziada Tá cagado, tá sinistra, tá ligado? Ei Ah, ah, é agora que entra né Ah, e eu sabia fazendo uma poesia que é boa, cujo cor você não tá em sintonia Eu tiro tua alegria, aqui, aqui cê não faz nada, cê fala que faz rap, mas é ritmo e porcaria Até que você tem, cê sabe ritmar, mas eu acho no compasso do meu passo, cê não sabe andar Você é um cabaço, nesse espaço eu tiro os passos, então anda no meu passo, mas você vai desandar Então, aquilo que eu faço, junto com meus passos, aqui eu pego um laço, só que noventa é comparsa Nessa praça, que eu faço uma desgraça, é claro que eu faço, acabo com você, sobra, o estradalhaço passa Daqui então passa, vai, daqui cê logo esvai, então a joelha pede uma salvação pro teu pai Opa, e abençoa, é a cara do capeta, que noventa nessa rima, é a cara do gol de letra Sai, que o jantão tá na frente, não tá na patente, infelizmente pegou um MC que é experiente A gente tende a melhorar, mas no seu caso é diferente, você tende a piorar É porque eu sou mulher, eles falam, faz a estética, eu falei sabotagem, você não conhece licença poética Então, tu pega a visão e aprende a fazer o seu rap, porque agora você só gosta gold, você ainda é moleque Então, cê não tenta, você falou de fortalecer, você fala que fortalece, a mina que tu pega tem mais pau que você Então, pega o rap, e pensa tu me respeita, porque toda vez que eu pego no mic, cê sabe que até a mina aceita Então, cê tá ligado, que o berço aqui convém, cê fala pra caralho, mas aqui não mandou bem Você falou, que eu não entendo sobre rap e poesia, vai lá na rua todo dia, eu tô dando moral pras crianças em dia Falando pra tia, pensa de manhã, enquanto isso o bicho tá pegando fogo, tá ficando esterdã Você falou que sua voz tá ruim, cê tá ligado, nem tua ações, é que sua voz fica fechada, quando eu chego e solto a voz Cê tá ligado, mano, que eu pego no mic ou no microfone, você não honra nem sem mic, nem com mic, nem sujeito homem Cê tá ligado, mano, tu vem pra batalha do tanque, mas é que você rebola, pô, se for pra batalha do tanque, cê vai ser jogado igual a bola Azi, 90, vai pedir Rapaziada, com muito entusiasmo, um barulho pra quem gostou das rimas do 90 Dá barulho pro Azi, MC, é? Azi, MC MC, 90 Só levanta a mão pra Azi Só levanta a mão pro 90 aí, por favor Rapaziada, quem votar pra um, não vota pro outro, por favor Tá ligado, eu não quero ser injusto com ninguém, o bagulho tem que ser certo pelo certo Barulho, as MC Barulho, MC, 90 Comenta pra próxima fase Barulho, MC, 90 Barulho, MC, 90